A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, ele nesse passo que é bom Vem, vem pra reencar Joga a mão pra cima, só de pouco quer lidar Vem, vamos pra o lado de bandinha Vem uma rebaladinha Rebaladinha, rebaladinha Rebaladinha, baladinha Rebaladinha, baladinha RIVIS Foi, ele politician Rebaladinha, baladinha É tudo que usa, mais pra o lado de前 TDA DOCHE A CIDADE NO BRASIL RIVIS Foi, galera, boa Eu quero mais quiser que ё eu quero mais Eu quero mais é beijar na boca Eu quero mais é ser feliz E ser feliz aqui pra frente Eu quero mais é ser feliz Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor Eu estava atrás da minha paz Agora que mudou a situação Cheguei na minha horta, vai sobrar Deixei pra trás De paixão Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais